E aí, bom dia! 8h45, estamos no ar, cestou no Papo de Bola 199, hein? Segunda-feira, edição especial aqui do Papo de Bola, mas hoje, sexta-feira pré-rodada dos estaduais pelo Brasil, também de sábado de futebol aqui na RedeTV, tem muito assunto pra gente tratar aqui até as 9h30 da manhã. Você sempre conosco, todos os dias de segunda a sexta, não sabia que aqui falava de esporte toda manhã? Aqui se fala de esporte toda manhã, de segunda a sexta-feira, só aqui na RedeTV, tudo sobre o seu time do coração, tá certo? André Luciana, Fernando Fontana, bom dia, Andrézão! Bom dia, Marcelão, bom dia, Fefão, a todo mundo que tá aí conosco nessa edição 199 do Papo de Bola, muito especial. A gente vai falar tudo sobre o clássico, São Paulo e Corinthians no Morumbi, neste sábado, quem chega melhor pro Majestoso? Já fala também sobre o Palmeiras, que monta o esquema especial pra tentar contratar o lateral-direito colombiano Daniel Munhoz, Marcelo. Isso aí, grande Fefão, a nossa pitoniza! Fefão sensitivo, a gente tem aqui no Papo de Bola! Tudo bem, Marcelão, amigos do Papo de Bola, hoje o programa muito recheado, vamos falar muito, né, dos jogos que vamos transmitir neste sábado, amanhã, principalmente do Campeonato Italiano, tem Atalanta e Roma na telinha da RedeTV, vamos falar muito desse jogo. Tem também gol do Cristiano Ronaldo hoje aqui no programa, num pênalti bem polêmico, e ainda o Fontaleza, que perdeu na Copa Sul-Americana, mas tá otimista pra partida de volta, Marcelo. Isso aí, no final do programa, os palpites do Fefão, você que aposta na loteria esportiva, pode ficar ligado aqui, porque ele não erra nada. Participe do nosso programa, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, como é que faz, André? É isso aí, o WhatsApp tá o número na tela aí, 011-98-369-0556, também usando a hashtag Papo de Bola no Twitter, sempre contando com a participação de vocês. Você já tá acostumado a me ouvir dizer aqui que a Copa do Brasil é a Copa do Capeta, né? E é por coisas como o que aconteceu com o Cruzeiro ontem, que sofreu pra passar pra segunda fase da Copa do Brasil, contra o São Raimundo de Roraima. Dá uma olhada nos gols. Brasil é a Copa do Capeta, guardem essa frase. Agora, o torcedor da Raposa, por tudo isso que a gente tá vendo, acho que vai ter uma temporada de muito sofrimento, né? Vai sim, acho que o Cruzeiro vai ter muita dificuldade pra subir, pra Série B, pra Série A. Olha só, você acha que alguém pode estar feliz por perder um jogo? Pois eu acho que o torcedor do Fortaleza está muito feliz. Ontem, o Fortaleza estreou na Copa Sul-Americana, numa competição internacional. Jogou pela primeira vez na Argentina, no histórico estádio de Alves Janeiro, estádio Libertadores da América, contra o Independiente. Perdeu o jogo, sim, vocês vão ver como, mas sai com uma sensação de orgulho muito grande do que produziram lá. Vamos ver como é que foi o jogo? É o Tricolor. Daqui a pouco, por falar em Tricolor, tudo do clássico majestoso de amanhã à noite no Morumbi, São Paulo e Corinthians. Mas agora a gente fala de campeonato italiano, que é claro, é aqui na RedeTV. Amanhã tem Atalanta e Roma, jogo importantíssimo em termos de classificação. Narração de Silvio Luiz, comentários de Paulo Sérgio e Renato Senizzi traz as informações. Olá, companheiros do Papo de Bola. Amanhã tem jogo decisivo do campeonato italiano na tela da RedeTV. A Atalanta, quarta colocada, recebe a Roma, que vem na quinta posição. Três pontos separam as duas equipes. O detalhe é, até duas rodadas atrás, a Roma... Tempo cara demais, realmente demais. Amanhã tem clássico no Campeonato Paulista. Uma repetição invertida dos papéis do majestoso do ano passado no Paulistão. São Paulo e Corinthians jogam no Morumbi. Ano passado, São Paulo tinha sido eliminado pelo Tadieres e teve um clássico com o Corinthians na sequência, que perdeu o clássico para o Timão. Esse ano, o Corinthians vem de uma eliminação na Copa Libertadores América, na pré-Libertadores. Enfrenta o Corinthians amanhã às sete da noite. Vamos fazer aqui um balanço desse jogo importantíssimo para os dois, de pressão para os dois, para os dois técnicos, para os dois elencos, para as duas diretorias. Vai ser tenso o negócio amanhã no Morumbi, Fernando Fontana? Vai ser tenso com certeza. As duas equipes precisam ganhar, né? O Fernando Diniz para poder ter um pouco mais de moral no São Paulo e o Corinthians para esquecer essa eliminação na pré-Libertadores, esse vexame que o Corinthians deu. E o Thiago Nunes, ele vai colocar Sid Clay no jogo de novo. Ele vai colocar o Thiago. Vestindo com o Sid Clay. Não é possível, gente. É verdade. Sério, né? Ele quer dar sequência ao Sid Clay. E tem também mais uma coisa. Tem os dois veteranos que ele não sabe se vai poupar ou não, que é o Wagner Love e o Bocelli. Aí o Janderson entraria no lugar do Wagner Love. Ele está fazendo mistério. Tem ainda mais um treino, né? O treino que ele está fechando para ninguém poder ver nada. Ele está fazendo mistério, mas podem ser essas duas alterações com Bocelli e Wagner Love. Ontem no UOL, a RedeTV está hospedada no portal UOL, o blog do Menon, o grande Menon, o Luiz Augusto Simon aqui de São Paulo, traçou ali alguns erros do Thiago Nunes nessa chegada ao Corinthians. E um desses erros é justamente um que você aponta sempre aqui, André. O fato dele ter assumido só agora, sendo que ele poderia ter assumido no final do ano, mais tempo para conhecer o elenco e para botar esses caras para jogar do jeito que ele gostaria. A gente sabe que tanto a imprensa como a torcida, naqueles últimos sete jogos que o Coelho assumiu, que o Thiago Nunes já poderia ter assumido, se ele fosse mal, todo mundo já ia começar a cobrar. Mas a cobrança no Corinthians já faz parte do cargo, enfim, nos grandes clubes, ele já teria que se acostumar, ele já pegando o time ali, ele já poderia ver na questão do Ralf e do Jadson, falar não vou contar com ele, já ia tirando os dois do time. Aliás, o Ralf, eu não sei não, esse ele não conseguiria jogar nesses jogos aí, não ajudaria bastante o Corinthians. Então, eu acho que esse foi um dos pontos, sim, ele já assumido no ano passado, já começaria a montar o time, colocaria a Luan, encaixaria as peças, já teria um começo mais tranquilo, porque para a Libertadores é muito cedo, no comecinho da temporada. É, exatamente. Agora o nosso ligeirinho, Ione Gonzalez, já pode estrear amanhã ou não? Então, precisa aparecer no BID, no boletim informativo diário da CBF, até hoje, às sete da noite, aí sim, ele pode ser inscrito pelo Corinthians no Paulista e estrear contra o São Paulo amanhã. Se a gente for olhar pelo Cantilho, ele vai estrear só depois do Carnaval. Ah, é verdade. Mais um erro, né? Eu concordo com vocês. Isso prejudicou também, né, o Corinthians, no fundo, esses jogos sem o Cantilho. Claro, claro, sem dúvida. E o Ione Gonzalez, ele chegou a treinar com o Thiago Nunes no time titular, né, para ver se tiver com a documentação regularizada para ir para o jogo. Eu acho que se regularizar, ele vai para o jogo, ele sai como titular. E aí, no lugar do Wagner Love, num dos lados do campo. Daqui a pouco, a gente vai ter informações ao vivo sobre o São Paulo Futebol Clube na preparação para o Clássico. Vi ontem na internet, Fernando Fontana, que o Pedrinho ficou muito mal depois da expulsão, né, contra o Guarani do Paraguai e chegou a ficar recluso, é verdade? É verdade. Ele voltou para casa, né, com a família no carro, não falou com ninguém, ficou trancado no quarto, só saiu na hora do almoço, um pouquinho antes de treinar. No treino, treinou com os reservas e aí conversou muito com o Walter e também com o Matheus Vital. Eles ficaram muito tempo conversando e o Thiago Nunes chamou ele para uma conversa. Diz que vida segue, você é um cara jovem, não foi na maldade nenhum dos dois lances, quer dizer, a gente está com você nessa e aí o Pedrinho vai seguir. Mas ele ficou muito mal, ele sentiu demais. Vamos ver se ele vai ter condição psicológica de jogar amanhã, né? Então, e aparentemente já vai ser colocado como titular. Ah, vai ser titular. Porque o próprio Thiago Nunes falou que a primeira falta ele escorregou, né? Ele falou, olha, foi um acidente, eu estava ali de frente, ele escorregou, fez a falta e depois deu a bicicleta que foi um lance prudente, foi escuro. O time vai chegar desgastado, o Corinthians correu para chuchu no jogo de quarta-feira e fisicamente, psicologicamente, com peso a mais de uma eliminação, é lógico, é torcida única só do São Paulo. Não vai ter, a Fiel não vai estar lá para cornetar, né? Caso o time perca. Mas o pós-jogo, dependendo da derrota, se perder o jogo, se não ganhar o jogo, pode ficar complicado. Inclusive, até pela intensidade, né? O Corinthians com o Thiago Nunes tem uma intensidade muito maior do que tinha com o Carilli. Então, o desgaste dos jogadores a cada jogo é muito maior, né? Então, o Corinthians vai precisar de muito fôlego para tentar superar o São Paulo, que descansou durante toda a semana, né? O São Paulo, fisicamente, vem muito mais preparado que o Corinthians, com certeza. É, vamos falar do São Paulo, vamos ao vivo lá para o CCT da Barra Funda, na Marquês de São Vicente, a casa de treinamentos do Tricolor do Morumbi. Como disse o Fefom, times treinando já a semana inteira com tranquilidade e devem estar chegando aí para o último treino antes do Clássico. Bom dia, Carol Nequerito, tudo bem? Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia para os meninos aí no estúdio. É, o pessoal ainda não chegou porque o treino é um pouquinho mais tarde hoje, né? Fernando Diniz não vai deixar a imprensa assistir esse treino. Então, o movimento aqui em frente ao CT da Barra Funda, aqui do São Paulo, está bem tranquilo. Edilson Godoy vai mostrar para vocês. São os funcionários do clube aí trabalhando, o pessoal da jardinagem, bem tranquilo mesmo. Para quem não é de São Paulo, né? Está aqui o lugar onde o São Paulo Futebol Clube treina todos os dias, o centro de treinamento deles. Fernando Diniz está fazendo mistério, Marcelo, desde ontem aí, quanto à escalação, quanto ao time que vai para jogo amanhã às sete horas da noite contra o Corinthians no Morumbi. E tem novidade aí, né? Igor Gomes e Antony estão de volta. Então, aí, mais duas opções para o treinador. Depois, até quero saber de vocês aí, se vocês acham que os dois vão para jogo. E olha, no retrospecto, quando o assunto é São Paulo e Corinthians dentro do Morumbi, o tricolor leva melhor, hein? Bom, volto com vocês aí no estúdio, Marcelo. É verdade. Aliás, ontem estava acompanhando na redação da Rádio Bande News FM, para onde eu estou indo agora, para trabalhar, estreia amanhã lá. E a gente estava falando sobre a última vez que o Corinthians ganhou um jogo no Morumbi. Eu acho que ainda não era real a moeda, né? Faz muito tempo, né? Faz tempo mesmo, rapaz. Nem lembro quando foi a última vez. Você gostou, né? Sabe que eu não lembro também. É verdade, é verdade. Porque realmente não é fácil. Esses tabus, eles acontecem muito nos clássicos, né? Mas falando sério agora, falando do jogo, Igor Gomes e Anthony vêm numa condição diferente da que veio o Pedrinho. Porque o Pedrinho veio, tipo, desce do avião e vai para o jogo. Os caras voltaram semana passada, domingo, né? Terminou o pré-olímpico. Tiveram a semana inteira para treinar. E o São Paulo sentiu falta dos dois. Principalmente contra o Santo André. Eles fizeram muita falta. Mais o Igor Gomes até. Porque o Daniel Alves, com todo respeito, ele é um craque, tem um nome, é um cara histórico, o maior vencedor do futebol em termos de títulos. Mas ele com a camisa 10 do São Paulo não caiu bem ainda. Eu olhando e já transmiti os dois jogos dele no estádio, que ele tem uma cobrança interna de fazer algo diferente. E aí ele erra. Uma bola de três dedos que ele não tem que dar. Um lançamento comprido que ele não tem que fazer. Porque no afã, muitas vezes pode ser um afã de ajudar mesmo, né, gente? Não estou nem falando que é ego, nada não. Às vezes é para ajudar mesmo. Mas atrapalha. Nesse último jogo contra o Santo André, inclusive, ele recuou bastante como o primeiro volante. É, fazia saída. Coisa que o Tietchê geralmente faz. O Fernando Diniz inverteu os dois. O Igor Gomes é esse cara que ele é rápido, explosivo. Porque o Tietchê também tem essa boa transição. Mas o Daniel Alves e o Hernani são mais lentos, né? Então acho que o Igor Gomes tinha que ser titular. E aí escolhe dois, entre esses três, duas vagas. Entre o Daniel Alves, o Tietchê e o Hernani. Escolhe dois aí para fazer companhia para o Igor Gomes no meio de campo. O que você imagina para amanhã, Fefão São Paulo? O Igor Gomes, eu tenho dúvida se ele vai sair jogando. Acho que não. Ele teria que tirar o Hernani, né? Como disse, o André e o Hernani estão em uma boa fase. Apesar de ser mais lentos, eu prefiro o Igor Gomes. Se eu pudesse escolher, eu optava pelo Igor Gomes. Mas eu acho que ele vai dar uma sequência para o Hernani. Agora o Antony eu acho que joga. E eu acho que joga no lugar do Pablo. O Pablo não está bem. Eu acho que ele mantém o pato. Tira o Pablo e coloca o Antony. Até para quebrar linhas, o Antony é aquele cara que parte para cima. Eu acho que o Antony sai jogando. Quem volta também é o Bruno Alves para a zaga. Ele estava lesionado. Reforço, hein? Reforço. E eu não sei, não, se ele não coloca o Igor Vinícius na lateral direita no lugar do Juan Fran. Não sei. Porque o Juan Fran é aquele cara que se posiciona muito bem, mas ele não está desenvolvendo. De repente, o São Paulo precisando vencer. O São Paulo, em clássicos, tem um retrospecto terrível nesses últimos anos. De repente, o Igor Vinícius é uma boa válvula de escape ali pela lateral direita. Olha, o cara que acerta tudo aqui é o Fefom. Eu sou só palpiteiro. Aliás, eu não acertei nada até agora. Desde quando eu comecei a apresentar esse programa, eu acertei um palpite. Mas eu acho que o São Paulo é favorito amanhã. É favorito. O São Paulo, eu acho que é favorito. Chega muito mais preparado que o Corinthians para o clássico. O Corinthians chega desgastado e desanimado. Então, o Corinthians chega com uma pressão muito grande. Acho que o São Paulo pode se aproveitar disso. O placar, você vai pegar dele agora ou depois? Não, depois. O final. O palpite de todo mundo no finalzinho. Aquela bola de cristal, aquela musiquinha da Márcia Sensitiva, da nossa picotanda, para o Fernando Fontana. E da galera? Eu posso falar da galera? Pode falar agora. Porque já que vocês falaram do Pato, o João Gabriel, da cidade de Morretes, no Paraná, Pato vai acabar com a fome de gol contra o Corinthians. 2x0 para o São Paulo, dois gols do Pato, hein? Olha só, ele está empolgado lá. Tem o Gabriel de Alagoas falando que é fã do Papo de Bola. Quem mais? O Reinaldo de Ferragem de Vasconcelos. Nada melhor do que curtir minha folga nessa sexta-feira, acompanhando o Papo de Bola. Olha que legal. Olha só, hein? E mais uma, o Alisson Renan, de São Luís do Maranhão. Eu sou o corintiano, eu sei que o Timão com certeza vai ganhar do Tricolor amanhã. E um abraço para o Orlando Marques da Silva, que sempre acompanha o Papo de Bola também. Um grande abraço para ele. Boa, legal. Fernando Fontana, fora de campo, São Paulo tem problemas, quer dizer, sempre teve, né? Mas está chegando a época da eleição e aí começa a ficar efervescente o bastidor da política do São Paulo, né? Exatamente, né? E inclusive tem conselheiro que está pedindo o afastamento do presidente Leco. Não vão conseguir, né? Isso aí a gente já viu outras vezes conselheiros pedindo a saída do presidente e não acontecendo. A não ser que o Leco tenha feito algo muito grave de algum roubo que ficasse, que viesse à tona, como aconteceu com a Idar, mas não é o caso. Então o Leco vai ficar. E sempre a pressão vem às vésperas de um jogo importante. Existe uma cornetagem dentro do São Paulo, né? Os conselheiros dentro do São Paulo, que não gostam do Leco, fazem uma pressão diferente em cima do jogo importante e em cima desse jogo do Corinthians fizeram a pressão de novo. Vamos falar do Jean aqui no Papo de Bola, o ex-goleiro do São Paulo que foi demitido do Tricolor depois de agredir a esposa nos Estados Unidos. E agora ele está no Atlético Goianiense, resolveu falar sobre o assunto. Vamos lá. De antemão, pedi desculpa pelo meu erro. Toda história tem dois lados, sim, mas como o Ades falou, não justifica a agressão. Se eu estivesse certo em algum momento, eu tenho certeza que fiquei totalmente errado. Mas toda história, como o Ades falou, tem dois lados. Mas não estou aqui dizendo que, por a história ter dois lados, que eu estou certo em agredir a não. Foi uma reação que eu tive, mas que eu nunca tinha tido antes na minha vida. Eu não sou esse menino agressor que me conhece e sabe que eu sou um cara de coração bom. E pedi desculpa para todas as pessoas, todas as mulheres que se sentiram ofendidas de alguma forma comigo e dizer que eu não sou esse monstro que a imprensa fez de mim. Eu não sou essa pessoa ruim. E estou com certeza muito, muito, muito arrependido do que eu fiz. É, esse é um caso delicado, mas é uma coisa importante para a gente começar a falar. Pode ser que ele não seja mesmo um monstro, tá? Pode ser. Mas essa coisa que está enraigada no nosso inconsciente, e eu me coloco também, evidentemente, pela cultura que existe no Brasil, de que inconscientemente é permitido que você agrida uma mulher e não seja considerado um monstro, que é um extremo, tanto de um lado como do outro, mas é esse tipo de coisa que a gente precisa reforçar. Quando um cara é atacado da maneira com que o Jean foi atacado por ter feito isso, é uma medida absolutamente educativa, porque o Fefom, o André, você que está aí do outro lado, tem que ter na cabeça que mulher não se agride. Bom, pessoas não se agridem, essa é a primeira coisa. Mulher, mais ainda, porque nós temos uma força física que elas não têm. E, além da agressão física, a agressão verbal, a agressão psicológica, a manipulação psicológica, são comportamentos que muitos homens têm no dia a dia e que se relativiza no momento de agressão, de extremo, e depois vem a crítica, o resultado, a consequência dessa atitude, e a pessoa que fez isso, ela tem que aguentar, porque não foi a imprensa que foi lá e agrediu a mulher do cara. Ele que fez isso e a esposa dele publicou isso, deixou isso público. Ele é um cara de uma figura pública que vai sim servir de exemplo e bom que sirva de exemplo para que todos nós tenhamos na nossa cabeça que isso é inadmissível, isso é inominável. E não é uma coisa assim, eu dei um murro no Fefom e amanhã eu vou lá e peço desculpas e fica tudo bem. Ou eu agrido verbalmente você que está aí do outro lado e venho aqui e peço desculpas e está tudo bem. Não, gente. As coisas têm consequência. Então tudo que a gente faz, seja você pessoa pública ou não, ela tem uma consequência diretamente proporcional à atitude que você teve. O Jean merece passar pelo momento que está passando. Eu acho também, eu concordo com você e acho assim, não se deve nunca bater numa mulher, ainda mais ela sendo a sua esposa e a mãe dos seus filhos. Então ele agrediu ela de uma forma assim, absurda, ele tem que pagar. Essa história de que a imprensa está fazendo com que ele vire um monstro, ele se transformou num monstro a partir do momento que ele agrediu a mulher dele. Então quer dizer, ele tem que pagar, ele tem que ser punido e a mulher fez muito bem te denunciar. E outras mulheres que sofrem agressão doméstica têm que fazer a mesma coisa. Elas têm que denunciar, porque esses caras têm que pagar pelas coisas que eles fazem. Concordo plenamente com vocês dois e você falou da agressão psicológica, além disso ele fez a agressão psicológica, porque ela mostrou uma mensagem que ele mandou de falar, falando o seguinte, ele falou, parabéns, você acabou com a minha carreira, os seus filhos iam passar fome, ou seja, são os filhos dele também, mas ele fazendo também essa agressão psicológica, dando a entender que ela depende dele e que por ele ter agredido e ela ter denunciado, as filhas deles iam passar fome também. Isso é um caldo de cultura masculina brasileira que graças a Deus está mudando e vai mudar e será diferente, goste a gente ou não. Então é melhor a gente botar a mão na consciência e pensar em como a gente está tratando não só as mulheres, mas as pessoas, gente. Porque se você entra numa discussão e não há outro jeito de você encerrar essa discussão que não seja com violência, você é menos humano do que o seu opositor na discussão. A gente tem que pensar nisso mais vezes, porque isso tem acontecido com muita frequência. E só uma coisinha, só um detalhe, ele era brasileiro, por isso não ficou preso. Porque se ele fosse americano, ele estaria preso até agora lá nos Estados Unidos. É isso, e que a justiça brasileira também faça o seu papel aqui. Vamos falar do Palmeiras aqui, afinal de contas, o Verdão também tem estreia de gramado novo na Arena contra o Mirassol no próximo domingo. André Lucena, jogo difícil contra o time que é um dos melhores do campeonato. E o Palmeiras tem reforço, porque ele não pode contratar nunca mais? Então, está tentando o Daniel Munhoz, lateral direito do Atlético Nacional da Colômbia. Luxemburgo assistiu, na verdade enfrentou o Daniel Munhoz pelo Atlético Nacional na Flórida Cup. Gostou bastante, não tanto como a lateral esquerda, mas a lateral direita com o Marcos Rocha e o Mike. É uma posição também que a torcida reclama bastante. Foram para lá, foi o diretor Anderson Barros, também o advogado Leonardo Holanda à Colômbia, tentar a contratação, mas o Juan Carlos Osório, ex-técnico do São Paulo, que é o atual técnico do Atlético Nacional, está fazendo o jogo duro. O Munhoz é o lateral direito titular, é o capitão, então não sei se vai rolar não essa contratação. O Daniel Munhoz tem sete gols marcados em 21 partidas pelo Atlético Nacional, ele chegou lá no time no ano passado. Precisa, Fevão, contratar? Ah, eu acho que não, né? Você acha que precisa? Eu acho que não. Eu também acho que não. Tem 500 caras lá no Palmeiras. Exatamente. Achei um meia, né? Um meia, um centroavante e reserva. Acho que teria uma posição mais carente. Exatamente, mas o lateral, você tem o Mike, tem o Marcos Rocha, tudo bem o Marcos Rocha está contundido, mas você tem vários nomes no Palmeiras, o elenco é muito grande. Eu acho que lateral direita... A lateral esquerda precisava do Vinho, e ele com certeza vai ser titular, né? Vai sair jogando, e olha, jogo contra o Mirasol é complicado pro Palmeiras, hein? O Palmeiras sempre tropeça contra o Mirasol, tem que tomar cuidado. Como assim, na inauguração do novo gramado lá, olha, era melhor que jogasse com o Barcelona do Messi, tinha mais chance de ganhar do que com o Mirasol. E naquele 6x2, o Camilo, meia, ex-Inter, ex-Botafogo, ex-Chap, estava em campo, fez gol, e ele vai estar em campo domingo também. Cuidado. Domingo, 4 da tarde, no gramado sintético da Arena do Allianz Parque. Domingo tem novidade também no calendário do futebol brasileiro, o superencontro entre o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil, a Copa do Capeta. Supercopa do Brasil coloca Flamengo e Atlético Paranaense, frente a frente, lá no Mané Garrincha, em Brasília, ingressos daquele jeito, salgadinho, mais barato, custando 100 mangos, que é uma meia entrada. Olha só, a CBF fez uma ação que virou piada na internet por causa disso. Dá só uma olhada aí. Olha, ela escondeu alguns ingressos em Brasília, em pontos turísticos, né? E registrou o momento que a galera achou. Só que a galera das redes sociais não gostou muito da brincadeira, não, porque deu na cara que era meio feicão, né? Ah, tudo combinado, né? Quem que vai procurar o ingresso ali na ponta da escada? Esse aí precisa ganhar um prêmio, ó. Ah, achei. Pelo amor de Deus. Melhor ator coadjuvante. 15 mil câmeras, né? O cara com a iluminação. O outro com o rebatedor e ninguém vê que alguém tá filmando. Pelo amor de Deus, pra cima de mim isso aí. Pô, para, né? Aí não, cara. É, não, eu recomendo, inclusive, a CBF que contrate os atores aqui das pegadinhas. O Toninho Tornado. O Toninho Tornado, ixi. É, são muito melhores. Um pouco melhor. Muito melhores isso aí, ó. Isso é a Varz, hein? Imagina. E olha a cara que o cara faz quando encontra o ingresso. Parece cara de vice-campeão. Sabe aquele sorriso amarelo? O cara tá com a taça. E aí ele não queria estar com a taça porque ele foi vice. Aquele sorriso amarelo. Ruim, hein? Domingo, 11 da manhã. Jogão, né? Flamengo Atlético Paranaense promete ser um bom jogo. Amanhã tem Turcão. Campeonato Turco na tela da RedeTV. Estaremos juntos para Ancaragutiu e Fenerbahçe ao vivo a partir das 15h para as 2h da tarde. Informações direto lá do velho continente. Peterson Isidoro. Fala, Marcelão. Bom dia para você, meu amigo. É sempre um prazer participar do programa Direto da Europa. E quando você passa a bola aqui para mim, o papo, claro, é o Campeonato Turco que promete mais uma vez esquentar a tarde deste sábado aqui na tela da RedeTV. E mais um jogão daqueles de pegar fogo. Porque dois times em situações bem opostas na tabela, com objetivos bem diferentes, vão se enfrentar em Ancara, a bela e histórica capital da Turquia. Pelo Campeonato Italiano, domingo tem bola na rede. De domingo para segunda-feira com o mestre Fernando Fontana. Valeu, Fefão. Valeu, obrigado, Marcelão. Valeu, André. Vem aí, 90 segundos. Vem aí, João Clé.